5,5 milhões de pessoas foram deslocadas por guerras no primeiro semestre de 2014. O número representa um aumento recorde de 3,4 milhões de novos deslocados em relação ao final de 2013. Os dados foram divulgados pela Agência da ONU para Refugiados no relatório Tendências do Primeiro Semestre, Acnur 2014. Guerras na África e no Oriente Médio impulsionaram este fluxo. O número é um aumento do número de deslocados em relação ao mundo. Smay Ulchek Ahmed é o novo chefe da Missão das Nações Unidas para a Resposta de Emergência ao Ebola. Durante sua primeira semana no cargo, Ulchek Ahmed viajou para Serra Leoa e Liberia, visitando o centro de tratamento e conhecendo pessoas que sobreviveram ao vírus. Em uma reunião com a presidente da Liberia, Ellen Johnson Sirlef, ele disse que as Nações Unidas vão permanecer apoiando o país. E os avanços têm sido feitos. A Liberia vai reabrir as suas escolas em fevereiro, seis meses depois de terem sido fechadas por causa de temores sobre a propagação do vírus ebola. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, estabeleceu para a Assembleia Geral das Nações Unidas as prioridades para este ano. Este ano terá a adoção de uma nova agenda de desenvolvimento e um conjunto de metas de desenvolvimento sustentável. As guerras e conflitos vistos em todo o mundo no ano passado terão de ser abordados, enfatizou, mas a ação militar não pode ser a única ferramenta utilizada. Uma melhor proteção dos direitos humanos e responsabilização internacional para crimes também devem ser priorizados, afirmou Ban Ki-moon. Oanceses de Amerelais são dulzinhos, afirmou edificação que finão a instituição dele. Abertura de M-R Legenda por Sônia Ruberti